Veja, eu tenho filhos que vão na escola, eu tenho pais idosos, eu tenho uma nona idosa lá, eu já falei, com 88 anos, acometida por enfermidades, que pode ser uma vítima fatal, como você tem os seus familiares nessa situação, como você tem os seus filhos que não podem ir para a escola, eu tenho o meu trabalho hoje que é ser prefeito, mas eu sou professor, eu me coloco no lugar dos professores, o Estado já anunciou que a gente pode ter uma antecipação de férias, que eu não sei se é a melhor medida, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que todos nós estamos no mesmo barco, o coronavírus vai acometer profissionais liberais, empresários, professores, crianças, aposentados, vai acometer todos. As empresas de Marechão não vão sofrer, o prefeito tem consciência disso, e daqui a pouco nós temos que abrir para que as empresas voltem a trabalhar, quando não tem fórmula, se tivesse fórmula matemática, eu convivi durante 23 anos trabalhando com fórmula matemática, se tivesse seria fácil, não é? Então nós estamos preocupados com todos, com todos, com a saúde das pessoas, com as empresas, com as crianças, com os servidores públicos, com os profissionais da saúde de Marechão Rondon, a quem eu quero aqui agradecer, porque daqui a pouco eles terão que combater o coronavírus atendendo alguém que está infectado, e eles não têm a prerrogativa de escolher, é a função deles, eles têm que atender. Então eu quero aqui agradecer aos servidores públicos que estão encarando isso com muita força, mas acima de tudo com muito profissionalismo. As famílias de Marechão Rondon, o nosso pedido, cuidem dos idosos, cuidem das pessoas acometidas por enfermidade, é nelas que os efeitos do coronavírus podem ser mais canosos. A minha família precisa cuidar dos idosos que ela tem, a sua família precisa cuidar dos seus idosos. E eu sei que idoso é difícil de lidar, idoso é teimoso, idoso, hoje cedo eu vi pessoas andando na rua, idosos andando na rua, é difícil de lidar, mas nós temos que convencê-los de uma ou de outra maneira que eles precisam tomar todo o cuidado porque eles estão dentro da maior faixa de risco. Este é o meu pedido. Eu tenho certeza que se todos nós colaborarmos, se todos nós trabalharmos juntos, nós vamos conseguir minimizar os efeitos do coronavírus em Marechão Rondon.